Em entrevista exclusiva, um dos chefes do tráfico de drogas da região diz que não vai deixar nos morros. A bala vai comigo, vai morrer polícia, vai morrer bandido, o crime não vai parar, porque se sair nós vai entrar outro e a bala vai comigo do mesmo jeito, mano. Aí papo reto, descreta boladão, mano, é saudade dos amigos, saudade do mano cérebro, compadre. Aí papo reto. E aí DJ Romário, tamo junto irmãozão, lança os coros pra pista, só aquelas que tá ligado, só as meguinhas, rapaziada da Coreia, tropa do 31, aquela cena, né? Medrezinho pros cria, ouvi no prantão, tá ligado? Rapaziada lá do 4-8 também, em Santa André, demora, mano, ele senta no juntão, a gente mesmo. Aí papo reto, bagulho fica maneiro, então pega a visão. Hoje o dentinho vai abrir o coração, nessa linda homenagem que eu fiz com meus irmãos, do complexo da Coreia. E faz muita falta, saudade do mano cérebro, cê é a gambiarra. Biladinho, canjo e cabelo no pensamento, reserente soldado no repué eterno. Saudade do BR, saudade do indiozinho, saudade do GT, do plebó e do diguinho. Mas o bom no céu nunca vai ser esquecido, hoje tá lá no céu, ao lado de Jesus Cristo. A favela pede papel, o bem do morador, marca perca dos amigos, cria tudo chorou. Mas o vaguinho, o menor pão era cria, ninguém aguenta amar com tamanha covardia. A favela tá de luta e tá cercada no três, fica com Deus, menino, trinqueu, amar vocês. Vocês, vocês, fica com Deus, menino, eu vou amar vocês. Fica com Deus, rapaziada, papo reto, saudade geral, mané. Se brecha de cantinho, vai ganhar muito metal. Alemão é só do morri, nem bica na taquara. É aço toda a vida, nos furrosa da VK, em homenagem ao SEA, aquela porra vai ter, será. Nosso país é inteligente, deixa os cria pesadão. A tropa tá mais pra frente, tamo aí de pé no chão, na Coreia tá vidão. O chechão fecha juntinho, no rebuto do 13 ao 31 até o fim. Tamborzão dá com o G3, cuspindo bola de fogo. Então brota no redão que tu vai ver o bagulho do outro. O menor bem doutrinado, só dá tiro pra matar. E a tapa de cantinho, quebra tudo de AK. Quando o homem tá na pista, é vários tipos de fuzil. Budogu tá ondulado, mano puta que pariu. Mas quando de repente o mosquitinho que piou. Mano, anda pegar essas 120 do tambor. Deus é comigo e com os amigos, todo mundo sabe disso. Mas se tiver de maldade, o jajão deixa fudido. Mas se tiver mandado, o dente vai divulgar. A massa tadinha é rio, menor vai te acertar. Mas se tiver mandado, o dente vai divulgar. A massa tadinha é rio, menor vai te acertar. Pra chegar perto do homem, tu tem que ser super homem. Se entra na rua errado, sabe que a bala começou a moleque bem treinado. No miolo da favela, nós até queremos a paz. Mas não corremos da guerra, aqui no Rebo é assim. Só soldado excelente, o chechão fecha a junta. Na agenda inteligente, indoutrinado pelo certo. Me recuso a errar, mas não há coita mancada. Aqui senador, camarada. Desde o tempo do Robin e também do Bat-Gol. Nosso mandamento era dar valor pro morador. Hoje em dia é o 31, dono da melhor gestão. A tropa tá avançando, representa na facção. O mano, fechou o bonde, arregadão de merota. O de baque na VK, a gente faz toda hora. TCP tá baqueando, o vermelho vai morrer. 4-8 tá mó faz um ano, quer TCP. Quando tentaram voltar, engolhe o bala de AK. E se estressar o mano, vocês perdem a VK. Quando tentaram voltar, engolhe o bala de AK. E se estressar o mano, vocês perdem a VK. Tô vivão e tô vendo, graças a Deus, para o livramento. Para mim, para os meus amigos, que tá pesado com a gente. E pelo paizão, nós de paz e aos pente. O quadrado tá formado, os cria, tá tudo na rua. E o rebu, hoje em dia, tá mó uva. Aperta o varo, fuga o varo, esse é o nosso dia a dia. Mas se a bala voar, a tropa já tá na pista. Raca na bandoleira, raca a bandeira da Coreia. O inscrito que é o 31, nós é TCP, a verba. Bater na becada toda, os cria, tá baqueando. Ponta a ponta da favela, novinha tudo olhando. Carro cheio de fumaça, sente aí o cheiro da brava. Enquanto o plantão acabar, nós arrastemos lá pra casa. E só pra confirmar, não tem papo pra VK. Os caras na sombra do medo, tão peitando de brotar. Não tem papo pra VK, não tem papo pra VK. Pra VK, nós só tem bala, não tem papo pra VK. Pra VK, nós só tem bala com vermelho, ronca a beça. Mas nunca bota a cara com vermelho, ronca a beça. Mas nunca bota a cara, não tem papo pra VK. Pra VK, nós só tem bala, não tem papo pra VK. Pra VK, nós só tem bala com vermelho, ronca a beça. Mas nunca botar a cara, que vermelho ou a cabeça, mas nunca botar a cara A ódio 31 pisou, alemão não bota o pé, os comédia que tentou, na bala frotou de ré Quer brotar pode brotar, tá achando que é assim, quer brincar no 48 pensando que tá facinho Tem meota, tem AK, R10 e o G3, condomínio tá fechado, tudo cercado no 3 Perfeita nosso menino, da tropa de Israel, L.C. inteligente, tá com o nacional cruel Aguardando os cor vermelho, de pé no chão, no miolinho, se pisa lá no rampão Só vai ver calibre grosso, hoje em dia tá mó fácil, do G, do G que gosta Falete tentou no sapo, e tomou só de meota, ficou de cara no mato, junto com essa ambição Esse é o final pra quem tenta pegar os irmãos Esse é o final pra quem tenta pegar os irmãos Outro patamar é a tropa de camarada, pois cria, tá pra frente, cada esquina Tem o AK, ando do lado do paizão, marcando atividade, peço proteção a Deus Para não vir a saudade, sei que o bagulho é doidão Nessa tal vida bandida, mas se traem os irmãos Vai pagar com a própria vida, pois o lema aqui é esse Porta é que mostra na prática, alemão pode ir praxando E passar da barricada, VK com o P da baixinha Pra tropa do nosso mano, e o G3 do tamborzão, ando canto Estremece a cungu, eles tão mordendo a cara, de P da pro 31 Respeita nessa porra, que é a tropa do Rebu Eles tão mordendo a cara, de P da pro 31 Respeita nessa porra, que é a tropa do Rebu